Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mais antes, mais nada, não esquece, já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, pra não ficar de fora de nada, mano. Inclusive dessas dicas que eu dou da Epic Games, mano. É um aplicativo, barra, uma loja, barra, um negócio parrudo, gostoso, que dá jogo de graça toda semana. E eu trago aqui pra vocês, então quer coisa melhor que jogo de graça? Mano, chega perto, chega perto, bota o vidinho aqui. Mano, e quando tem tipo Natal, essas datas boladas, eles fazem umas mega jogos de graça, cê tá maluco, eu vou mostrar pra vocês, tá duvidando? Eu não vou mostrar pra vocês, mas enfim, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, enfim, tá na descrição, mas é Rafa Nunes com SZ, segue nós lá, porque lá também tem coisinha top bagarai. Enfim, a gente tá aqui pra resgatar dois jogos, mano, a partir do dia 18, que é hoje que eu tô gravando, até o dia 25, ao meio-dia, você pode resgatar dois jogos que eu vou mostrar. Então, cortou, peraí. Já estamos aqui no launcher, né, instaladinho no PC aqui da Epic Games. Mano, tem promoções, obviamente, mas não vou falar. Deixa eu me afogar aqui, mas não vou falar disso, né. A gente vai vir aqui pra baixo em jogos grátis. Mano, são, é o Dom, o Doom, né, o Doom é legal, né, o Doom de 64 e o Rumbleverse. O Rumbleverse é um jogo gratuito, mas você vai ganhar o Boom Boxer Pack. É um conteúdo de boxeador bombástico, como diz ali, né. E a gente já pode ter um spoilerzinho dos próximos, né, vamos começar com o Doom. Eu não resgatei ainda, gente, é muito fácil, tá. Ah, Rafa, como é que eu faço? Eu preciso pagar? Ah, não, mano, tem que ter uma conta na Epic e simplesmente clicar em obter, mano. Esse aqui é o Doom clássico de 64, olha isso, mano. E você pode resgatar de graça. Ele custava R$19 e tá gratuito, ó. Dia 25 do 8 até meio-dia você vai clicar aqui, obter. Bonitamente, vai aparecer aqui, ó, pra você resgatar. Não tem mistério. Ah, mas eu preciso pagar? Não, aqui, ó, total zero, zero. Fazer pedido? GG, mano, não precisa fazer mais nada, já tá na tua conta. Ó, muito obrigado, o recibo foi por e-mail. Você vai receber o recibo como se tivesse resgatado normalmente. Vamos voltar, ó, vamos voltar. Pra gente resgatar agora o Rumbleverse. A gente vai resgatar o pack, né, mano, boxeador. Oba, que lindo, mano, esse pacote aqui que a gente vai pegar, tá ligado? A gente vai fazer, ó, fazer pedido, zero, zero. Eu tô maluco, não tem o Rumbleverse. Cara, você consegue pegar esse pack aqui, mano. Olha aí, ó, inclusive já tá pronto pra instalar aqui, ó, mas não quero instalar. E a gente quer ver os próximos, ó. O Ring of Pain. A gente pode resgatar depois do dia 25 do meio-dia. Tem aqui, ó, Multiversos gratuito. O Rumbleverse é gratuito. Ó, o próximo, ó, do dia 25 de agosto. A dia 1º de setembro é o Ring of Pain. Tem um baita jogaço também, ó. A gente já pode dar um... Tem um spoiler aqui, ó, como é que é, ó. Inclusive eu vi uma galera jogando e é muito top, mano. É muito top. Já tem o valor dele aqui? Não tem? Ah, é legal quando eu mostro o valor do jogo, né? Mas enfim. Vamos pesquisar aqui, ó, na loja. Ring of Pain. Se eu quisesse comprar... Será que vai mostrar? Como ela é a próxima na lista de jogos gratuitos, Não sei se eu teria como adquirir antes, em breve, ó. Ainda não tá, mano. Ainda não tá, mas vai entrar de graça. E vocês perguntaram a Rafa, Mas vale a pena mesmo? Você consegue resgatar jogo da Epic de graça? Galera, como eu falei, Eu tento fazer o vídeo dos melhores. Eu não faço de todos. Eu faço de uns que eu vejo, Cara, esse jogo vale a pena. Lembrando, é toda semana. Eu tento trazer toda semana. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu só resgato e esqueço de gravar o vídeo. Olha a minha biblioteca, mano. A quantidade de jogo. Eu não paguei nada. Ai, que feio dizer isso. Mas eu não paguei. Eles tão dando, eu peguei, tá ligado? Borderlands 3, eu peguei. A Bruxa de Blair. Bioshock Remastered. Bioshock 2 Remastered. Bioshock Infinity. Eu resgatei tudo de graça. Amnésia Rebirth. Among the Sleep. Mano, The Walking Dead. O Bript Constructor. Mecânica Simulator. Crystal Tales. O Cookie Server Delicious. City Skylines. Esse jogo é muito bom, inclusive. Mano, tem várias. Deadby Daylight. Doom 64 que eu resgatei. Agora eu tenho quatro páginas de jogos que eu resgatei. Tudo de graça. O Fall Guys. A Fortnite é de graça. Mas enfim. Hell is Altered Demons. O Rude. O Good Fall. O Good Busters. O Good Reef Falls. Instone Mine. Que é um jogo incrível, mano. O Jurassic World Evolution. Cara, eu vou ficar falando até amanhã. O Low Working Simulator. Metro. 2023. Moving Out. Paladins Overcooked. Neo. Mano, a gente tem noção que é o Complete Edition que eles deram de graça no final do ano passado. Eu tenho todos os Tomb Raiders que eles deram também. Aqui, ó. Ries of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider. Mano. Incrível. Solita. Enfim, mano. Tem vários, gente. Aqui, ó. Cara, é muito jogo. Pelo amor de Deus, hein. É muito jogo mesmo. Wolfstein World of... World of... Melhor. World War Z. Caraca, eu cheguei a engasgar aqui. Mas enfim. Gente, são esses jogos. Então, resgata. Você tem até o dia 25 de agosto. Agora, pra resgatar. Lembrando que depois também eu vou fazer um vídeo de resgatar. Mostrando outro jogo, mano. Toda semana, quando eu ver que vale a pena, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, apoia esse vídeo. Essa série de resgates da Epic Games. Deixando teu like, mano. Que é muito importante. Então, gente. Muito obrigado. Se tu chegou até aqui. Se tu já tem algum desses jogos. Ou conseguiu resgatar. Ou resgata. Comenta aqui também, mano. Então, aí. Compartilha com teu amigo pra ele não perder a promoção, né, mano. Porque, pô. Fala dois jogos de graça. Você tá maluco, mano. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falouz e fui.